Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais uma edição do Peter Games Que é como ficou conhecido a série de gameplays que eu faço aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu vou jogar o gameplay do Crossy Roads É galera, fazia bastante tempo que eu não jogava esse gameplay Eu não sei porque, porque eu adoro, mas enfim E hoje eu vou jogar Crossy Roads galera Que é aquele joguinho incrível onde o animalzinho tem que atravessar a rua No meu caso, eu já morri, já morri Que beleza, que beleza, comecei bem, só que não Então no caso, em questão, era uma galinha, mas pode ser diversos animais Entre eles, até capivaras, enfim Vamos lá, nossa, falei capivara, lembrei da Lara Beijo pra ti Lara, beijo, a Lara adora capivara Bom, vamos lá, agora eu sou o que? Eu sou o que? Um hipopótamo, um hipopótamo que está no deserto Faz todo sentido né? Um hipopótamo no deserto O hipopótamo é onde você gosta de água E eu estou no meio da... do carro Eu estou no meio do carro com as fuças no carro Tenho certeza que dentro daquele carro tinha água É por isso que eu fui até lá Ganha um prêmio, é sempre uma roubada isso Você aperta pra ganhar um prêmio Ele te pega 100 coins Pega 100 moedinhas e fala que é prêmio Se é prêmio eu não tenho que pagar né? Mas tudo bem, vamos lá Vamos lá, o que vai vir dessa máquina? Um troço quadrado Dá selo, dá selo, dá selo, dá selo Dá... sei lá, é esse periquito aí Tá, agora eu tenho um da... da selo Faz de conta que eu acertei como se pronuncia isso Acho que... você tem mais cara de pato, viu? Tem nada de... da selo É pato, marreco Eita, que barulho é esse? Que pato maluco é esse? Oxi! Não sei nem se vocês estão ouvindo Mas o pato... Ah, morri Ah, morri Não gostei mesmo Não tinha gostado do da selo mesmo Avaliar Não quero Não quero Ah, eu queria tocar o bicho Esqueci de trocar Trocar essa capivara Quer dizer, esse pato ainda Fim de propósito, tá? Não queria Puro sangue Olha, eu quero esse cavalo Quanto custa? Não, não quero comprar com dinheiro de verdade Não quero Não quero Não gosto de gastar dinheiro de verdade em jogo de mentira Vocês entenderam, né? Vamos trocar o bicho Eu tenho pouco Eu jogo tão pouco esse jogo Que eu não tenho nada ainda Ai, que tristeza Pô Pô, não tenho nada Nada, Peter Você não tem nada Você tem a galinha Só que tem a galinha Eu da selo Não, não quero esse da selo Vai, fi de Deus Acha um bicho Toelho Eu tenho esse toelho marrom Coelho marrom Vou jogar com o coelho marrom Ah, eu adoro esse campo gramado Eu adoro esse cenário Verdinho Eu prefere Eu prefere esse Do que aquele Da Como chamava aqui? O deserto Do saarinha lá Nem é deserto do saar Que lá Tá mais pra deserto do atacama Com aqueles cactos estranhos Vou morrer Ai, não morri Ai, que bom Vai Burro Coelho Coelho, você não nada Nossa Você está demitido Você está demitido Coelho Como que o coelho não nada Até eu nado, gente Vamos lá Vamos lá Vamos continuar Não quero morrer Para os carrinhos azuis Atravessar 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 de novo Vamos que agora Vamos que agora Vamos que agora O negócio ficou bom Vamos que Ai, vou morrer Eu vou morrer Porque a pista vai acabar A pista no cenário vai acabar Ai, ai, ai Burro Burro Gostava esperar o carro amarelo passar Ave Tinha cenoura dentro daquele carro Vai coelho Vai coelho Vai na fé Para você não morrer Atropelar Eu tenho a capacidade De atropelar o carro Eu quero essa mulherzinha Pode ser? Vamos esperar Vamos aguardar Se eu aguardar um pouquinho A mulherzinha aparece Ah, apareceu Oi, mozinha Nossa, mas que roupa feia Tá baranga, hein Sua roupinha era azul Era mais bonitinha Parece uma banana, gente Oxi Vai Vai Não morre Não morre Não morre Você é um É um bípede Você é um ser humano Você é um animal racional Sabe que tem que olhar Para os dois lados Antes de atravessar a rua E não vai se jogar Na frente de qualquer carro, né Não, não vai Não vai Nossa, tem um bloco Na minha frente Minecraft agora Vai, atravessa Travessa, atravessa Olha, essa mulher Tá tendo um desempenho Muito significativo Olha, vovô Uhul Máxima atingida Máxima atingida Falando A mulher sabe Os paranauê A mulher sabe Atravessar a rua Morreu Sabia Sabia Que agora não sabe mais Não sabe mais Que isso Novo Máximo Salva Salva Sai da minha frente Compartilhar Envio um e-mail Não, não quero fazer nada não Sai daqui Sai daqui Captura de tela Já tô capturando Mal ele sabe Que eu tô gravando Um gameplay Enfim Essa é a The Dress The Dress The Dress Aí não tem dinheiro Para comprar a The Dress E não vai ser Agora que eu vou comprar Ai, agora tem uma Mamãe Oxi Oxi Eu jurava Que eu ia jogar A caminhazinha azul Não Como chama isso Que eu falei Que eu falei Que era Popótamo É o Vombat Olha Tudo a ver Petra O Vombat O Vombat É tipo um roedor E eu chamei de Popótamo Nossa E Bama Vai me bater Olha Eu posso jogar Com o Gato Azarro Não Tem que comprar Eu achei que o Gato Azarro Fosse dessa cor Não posso né Não posso né Não ganhei ele ainda É burro Ai Não tem mais nada Ai Cagalinha Cagalinha do carnaval Frango de Seul Vamos jogar Com o Frango de Seul Nossa Tá em Japonês Agora meu joguinho Olha que legal Tão jogando Lactobacilos vivos Tão jogando Ai Morri É burro Tavam jogando milho Gente eu tô gravando Seguindo play tarde da noite Eu tô gritando tanto Daqui a pouco meu pai vai levantar E vai me dar com um gato morto Até ele me ar É sério Eu só tô esquecendo Que eu já cheguei da faculdade E tô gravando a noite Só isso né Só isso Peter Palmas Palmas Não bate palmas não Senão vai fazer mais barulho Ai senhor Vou parar de gritar Mas qual que é a graça Joga Qual que é a graça Jogar sem gritar Não consigo Não consigo Nossa Eu vou pôr uma meia Na minha boca Pra abafar o meu Pra abafar meu berro Vai filho Galinha de seu Tá mais pra galinha do carnaval da Bahia né Toda colorida Eu jurando que eu podia comer aquele milho colorido Que jogava Por isso que eu morri Eu fiquei indo atrás do milho Nossa Até no gameplay eu tenho fome gente Impressionante Até no joguinho eu saio comendo Ai Olha que Que rápido que passou Aquele troço Ah O bom é que eu não consigo ver os carros né Ah Morri quase Não Vou atingir o máximo Máximo atingido Pá 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 Atingi o máximo score Aí você deve estar se perguntando Nossa Peter Esse é teu máximo É porque eu esqueço de jogar Tem certos jogos que eu esqueço de jogar Minha vida é tão gravar Tão editar Que eu esqueço até de jogar Aí quando eu gravo o gameplay Eu jogo Que bom né Assim eu posso jogar Ai morri Pode jogar e gravar ao mesmo tempo Tô dando um desempenho Nossa É muito grande essa avenida Nossa Não foi aprovada essa avenida Quem que é o Quem que é a A pessoa responsável Por essa avenida Ficou muito perigosa Antes de uma véia Uma véia vai atravessar Mãsia Se eu fosse uma galinha véia Como é que eu ia atravessar Esse negócio desse tamanho Não tenho fôlego não fi Eu ia pôr um ovo no meio da pista De cansaço É Ah Morri Droga 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 Gente eu não sei Quanto tempo eu tô gravando Eu acho que já é muito tempo Então vai ser o fim Do gameplay de Crossroads De hoje galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir E se você for novo Aqui no meu canal Se inscreva Assim você vai ficar Por dentro de todas as novidades Eu tô parecendo o locutor Das casas Bahia hoje Mas tudo bem galera Fique aí Esperando que eu poste Um novo vídeo Tá Guardo vocês Vejo vocês No próximo vídeo Um abraço do amigo Peter Tchau Tchau